Tenho o braço e mandei o trançado Já leio um tempo que já tomou derramo Em poucos segundos levantou o castrado Rebatendo o chifre sai o troco picando A cachaça não aguenta, a reluza demora Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão, faça pra mim agora Um garço prestanceita por ouvir Elevão e vão, a canhava e vem Os vagos na cinza só bateu o tição Cachaça não aguenta, o trem lá não tem Esse é o bruto mal aqui do meu rincão